Foram os maiores protestos no país desde as manifestações pelo impeachment de Collor em 1992. Eles tomaram a parte de cima do Congresso, as ruas próximas, todo o gramado, inclusive aqui onde nós estamos, que é a plataforma que dá acesso ao Congresso Nacional. As jornadas de junho sacudiram o Brasil. Milhões exigiram passe livre, transporte, saúde e educação de qualidade. Os trabalhadores também entraram em cena. Em 27 de junho, convocados pela CSP com lutas e o espaço de unidade de ação. E 11 de julho, convocado pelas centrais sindicais, quando cerca de 3 milhões pararam a produção e mais de 50 rodovias foram bloqueadas. As lutas seguem no Brasil como no Rio e dia 14 em São Paulo. Agora é hora de organizar a paralisação nacional do dia 30 de agosto. Vamos exigir que o governo Dilma mude a política econômica e atenda a pauta dos trabalhadores. Nós queremos melhoria da qualidade e diminuição do preço dos transportes coletivos. 10% do PIB para a educação pública. 10% do orçamento para a saúde pública. Saúde não é mercadoria. Chega de filas e mortes nos hospitais públicos. Fim dos leilões das reservas de petróleo. Redução da jornada de trabalho. Contra o PL 4330 das terceirizações. Reforma agrária. Salário igual para trabalho igual. O que importa é acordo. E quem tem coragem. Tem coragem de mudar o rumo da história. Quinta-feira foi de manifestações em quase todo o país. O dia nacional de luta com greves e manifestações. O protesto foi convocado por oito centrais sindicais. Prolivero ideias, sendo brigando o pão a cada passo de uma centopeia. Faço barulho, animizo tensão. Hoje é o futuro, vivo, respiro o mundão. Mais atenção, tem coragem de fazer um corre de sua norte. Eliminar as estatísticas, vencer a morte. Tem coragem na humildade, irmão. Tire essa arma das mãos, joga essa arma no chão. O inimigo é outro, não seja o espelho. A doença contagiosa e irreversível. A covardia é justiça no paraíso da maldade. Na verdade, vencer é pra quem tem coragem. Vamos exigir. Não pagamento da dívida externa e interna. Contra as privatizações. Chega de recursos públicos para as grandes empresas. Queremos dinheiro para a saúde e educação. Congelamento dos preços dos alimentos e tarifas públicas. Aumento geral dos salários. Redução da taxa de juros e fim do superávit primário. Chega de dar dinheiro para banqueiros. Contra toda a forma de discriminação e opressão. Contra a criminalização das lutas. Dia 30 de agosto, em Paralisação Nacional. Participe. Ajude a parar o seu local de trabalho, as escolas, as universidades.